Outra vez a Copa é aqui Só Deus sabe E a minha família O que eu passei, o que eu faço São duzentos milhões de brazucas Lentando pro mundo, aqui quem manda é nós Pra cima deles, Brasil Mostra pra eles, Brasil Que o tic-tac nosso é melhor Veja amarelo e branco e também azul anil Só existe Copa se tiver Brasil Veja amarelo e branco e também azul anil Tem explosão de gol, é gol do Brasil Engata a cesta, Brasil Me faz vibrar de emoção Quero gritar que sou ex-campeão Engata a cesta, Brasil Explode o meu coração Mostra pro mundo que tem mesmo a seleção Engata a cesta, Brasil Me faz vibrar de emoção Quero gritar que sou ex-campeão Engata a cesta, Brasil Explode o meu coração Mostra pro mundo que tem mesmo a seleção Mostra pro mundo que tem mesmo a seleção Mostra pro mundo que somos ex-campeão